Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e seja mais do que bem-vindos a mais um Carpano Express, aquela rapidinha bombástica que você já está ligado como é que é, trazendo nova atualização sobre o que está acontecendo na Venezuela neste momento. E é o seguinte, dite ou não, o povo está agora nas ruas porque a situação está complicando para o lado do ditador Nicolás Maduro. Isso mesmo que você está ouvindo, o povo está nas ruas. Milhares de pessoas nas ruas da Venezuela clamando por ajuda humanitária. Pelo lado da Venezuela, o gigante acordou. Milhares de venezuelanos estão nas ruas de dezenas das cidades clamando pela entrada de ajuda humanitária no país. As redes sociais estão repletas de vídeos com muitas imagens das cidades da Venezuela e seus manifestantes nas ruas de diversos estados. Não acredita? Dá uma olhada nesse vídeo aí. As pessoas, a mobilização desde a plaza Altamira se dirigem a La Carlota. A La Carlota que é o comando militar mais cercano aqui. Em este momento, 23 de fevereiro de 2019, às 16h40. Enquanto o presidente interino Juan Guaidó está na cidade colombiana de Cucutá tentando organizar o transporte de toneladas de ajuda humanitária ao país, os venezuelanos estão nas ruas mostrando sua indignação com a ditadura de Nicolás Maduro. Ah, mas você deve dizer, peraí André Carpano, você disse hoje que o povo está quebrando o pau com os militares e tal. Peraí, muita hora nessa calma que eu vou explicar isso para vocês agora. A Guarda Nacional Bolivariana está reprimindo a população em algumas localidades, mas especificamente nas fronteiras da Venezuela, na Venezuela com a Colômbia, preste atenção no que eu estou falando, nas fronteiras da Venezuela com a Colômbia estão tendo confrontos acontecendo, mas especificamente na cidade de Urenã, lá o tempo está fechando, mas nas demais cidades, onde o exército não dá conta de tomar o poder, lá o povo está fazendo um manifesto totalmente pacífico. Apesar de uns confrontos violentos que estão acontecendo em todas essas fronteiras, até o presente momento, as manifestações seguem pacíficas na maior parte das cidades venezuelana. E também agora está chegando a ajuda humanitária por alguns outros meios. Olha aí! Ok, informando, hoje 23 de fevereiro, como nos havíamos comprometido, já há poucas horas de entrar nas aguas territoriales de nosso país, com toda essa ajuda humanitária que vem de Puerto Rico. Já levamos mais de 400 millas navegadas para poder levar esses elementos de primeira necessidade. E o grupo de voluntários e do grupo de reporteros que abordamos esta embarcação estamos já só há minutos de cumprir nossos sonhos de regresso à Venezuela. Aos amigos das Forças Armadas Venezuelanas, lhe pedimos todo o apoio para que esta ajuda chegue à Venezuela. Nuestra intenção é, de la melhor maneira possível, que isto chegue. Esse carregamento de ajuda humanitária saiu de Puerto Rico e em poucas horas estará nas águas do território da Venezuela. Mas espera aí, muita hora nessa calma que eu vou falar mais uma coisinha aqui muito importante. O major do exército acaba desertando e reconhecendo Guaidó como presidente para ajudar a lascar ainda o lado do Maduro. Esse seria então agora mais um sinal do enfraquecimento do ditador. Outro membro da Força Armada da Venezuela anunciou que está reconhecendo Juan Guaidó como presidente interino do país. Em um pronunciamento divulgado há pouco tempo atrás, mais ou menos uma hora, uma hora e meia atrás, o major do exército, Hugo Henrique Parra Martinez, afirmou que não reconhece mais Nicolás Maduro como líder da Venezuela. O major Henrique Parra também anunciou que está reconhecendo Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. A desertação do major do exército é a primeira registrada na Força Armada nesse sábado, na manhã de hoje, onde ele com outros membros da Guarda Nacional Bolivariana abandonaram seus postos e cruzaram a fronteira com a Colômbia. Que Deus ajude o povo da Venezuela. E já está ligado para esta e mais novidades do que estão acontecendo na Venezuela, fique de olho no canal porque a qualquer momento eu posso aparecer com uma bomba nova. Beleza? E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! Obrigado.